Não, é a Rafa não. A maior é a Rafa. Ela sai a 10. Se quiser filmar churrasqueiro lá também, pode filmar. Vou lá. Tá bonita. Eu vou filmar essas coisas. Bom dia. Bom dia. Bonita. Pra mim, faz bonita. Pra mim, faz bonita. Tá bonita. Viu o que vocês quiserem. Tá bom. Comi logo, eu quero desgastar mais. É legal, Zé, velho. Tá bom. Você compra? Não, não. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.